Estamos aqui com o nosso volante Sorbara, vitória por 2x0 aqui na estreia. Sorbara, primeiro gol do Galo, você fazendo esse gol, qual é o seu sentimento exatamente desse local aqui, né? A felicidade pelo gol, né? Acho que mais ainda pela vitória. A gente sabe que tem muito a melhorar, primeiro jogo, ansiedade. A gente sabia que ia encontrar dificuldade. O estádio do café é bem maior do que a gente está acostumado a treinar e trabalhar. Mas acho que em cima daquilo que o professor fez, a gente conseguiu um bom resultado e já estamos com o pé direito. Falando do gol, qual foi a sua movimentação? Qual foi o seu sentimento de ter feito o primeiro gol no retorno do Galo? Feliz, né? Acho que eu já sabia da história do Galo, sei do peso dessa camisa. Muito feliz por estar participando do reinício dessa história. Feliz pelo gol. É uma jogada que a gente treina diariamente junto com o Sato, com o Wesley. O próprio Sr. Estudião trabalha muito essa bola no primeiro palco. Tive a felicidade de fazer esse primeiro gol, mas desde já para analisar toda a torcida, que veio nos acompanhar, aqueles que em casa também acompanharam. E vem junto com a gente que a gente vai dar o retorno.